Oi gente, hoje eu traz um vídeo pra vocês que eu vou gravar um react que eu vou reagir a dois raps de Fate Fate e Stainite, eu nunca vi esse anime, não pra ele ser grande, porque eu não sei a Ordem Eu realmente não sei a Ordem, porque existem vários Fates, na Netflix tem alguns Mas tipo, eu não sei por cor Ordem, se ele tem Ordem, se cada Fate é um personagem, um pique de outro, sabe? Cada temporada é um protagonista Faça melhorar de Fate, se vocês quiserem me deixar aqui embaixo a Ordem que tem que assistir Porque eu realmente não sei na Ordem de Fate, exatamente nada Vou reagir ao do Crono e ao do... Gente, o Shiny, o Shiny, ele comentou aqui no canal, ele até falou como que pronuncia certo Só que eu esqueci Achei, achei Ó, eu acompanho já o tempo, se pronuncia Shiny Se pronuncia Shiny Então é Shiny, eu posso estar falando errado, até com ele explicando como que se escreve Eu posso estar falando errado, eu posso Desculpe, mas eu vou reagir a esse doisinho do Crono e do Shiny Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Ah, olha minha blusa nova Não sei se ficava falando da minha blusa vermelha Agora eu vou tirar essa aqui do Luffy É isso, eu comprei na Rainer Se vocês quiserem saber Por que era o que eu pareço na Rainer, tá vendendo a blusa de One Piece Só essa também, só achei essa Um, dois, três, começou Uh, rapidinho Adoro Tô tentando deixar assim Só dá pra ver Nossa, o Crono melhorou, né O resto que eu ouvi Ele te ajuda, mas eu ajudei É porque vou conquistar Embatido a minha casa Assim, você não dá conta Mesmo que sejam centenas Eu posso te ver na sombra Eu não fôs o amigo Não fôs o amigo O poder pode ser forte, mas nunca mais forte que o meu Todos sabem que O arqueiro é quem domina a guerra O portão da Babilônia se abre na minha vontade Frente minha habilidade, sua vida se intera Pra sermos como você, não existe minha piedade Ah, eu já vi essa pinta aí Caramba, que louco Não entendi nada, mas não foda Pega aqui Só resta um contra mim, pra que tudo acabe Batalha final, arqueiro contratado Eu consegui sobreviver peças alvando grau Lutando em duas guerras pra conseguir o que eu quero Gente, mas ele é isso, hein? Esse cara eu também já vi Eu também já vi E esses artefatos que você tem na sua mão são todos falsos Toda a coragem que você tem te abandona Vejo o portão da Babilônia Toda a boca sabem que O arqueiro é quem domina a guerra O portão da Babilônia se abre na minha vontade Sente minha habilidade, sua vida se intera Pra sermos como você, não existe minha piedade Meu fantasma, não abre, te recorrói Magia que até o mundo retrói Pela minha ganância, meu império se constrói Ele é grande, eu acho que ele é muito bom Gente, caralho, lindo Não, ele é muito bonito, velho Não tem foco Pelo que eu entendi, ele teve duas vidas Ou tipo, ele morreu naquela luta lá contra o sábio Porque apareceu ele duas vezes Uma ele tava com armadura e a outra ele tava com uma moletom Então, nasceu muito a vida dele Ou nasceu muito a vida dele Não, tipo assim Ele tava pra morrer e renasceram ele E reviveram ele Ah, ou não, tipo Acho que aconteceu lá assim Mas caramba, o Krono cantou pra caramba O último rap da vida dele foi o do Diablo Teve uma grande evolução até ali Um, dois, três, começou Opa Shining 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 É mais fácil, mas Shining Ó, tanto faz Ó, o Kaito vai participar O Kaito faz uma música Ó, boa, cara Acho que o Kaito fez um de Fate Tudo começou há dez anos atrás Ele faz umas músicas tristes, né? Tô tentando chorar Jovem demais pra entender O que me aguardava Seu rosto Aliviado Mesmo ao me salvar Ele que se sente o salvo Tão calmo Olhos encharcados Querente suco obrigado Então voltarei Você não pode realizar seu sonho Eu farei Juro que eu não cairei Preferiu ser um parto Que um mago E assim você fez E pra sempre Eu agradecerei Caramba, calma É esse cara A cara é meu Mas Parece que o futuro Veio me visitar Vou suportar O que ninguém acredite E eu sei que daqui pra frente Vai ser um inferno Continuarei de cabeça seguida Estarei de pé até o final dessa guerra Sempre era perder a sua mão Pra um sinal de confiança Então aposto sempre sento nela Porco não sou mais competente Mas eu vou de braço aberto Enfrentar os seres das trevas Mesmo sem saber o que o destino me reserva Mesmo saber o que eles querem é minha guerra O inferno não vai me impedir Você não vai me impedir Se eu viver gentil Eu vou de mim pra você O meu corpo é feito De infinitas espadas Encontre o meu país E me irei esponhelar Três, tu é pra que esse Eu não me replicar Sou do meu pai Eu sou o herói da justiça O herói da justiça Sou o osso da minha espada Uh Esse é a espada? Fica feliz quando se salva uma vida Eu sei que no fundo você tanto acredita Pois aquele garoto sonha doido E ainda habita Pra acatar um certo grau Que o cara é lindo Cara, ele é normal O que importa é que eu não cair Eu não desistir Que eu amo eu proleje Gente Que eu amo eu proleje Que eu amo eu proleje O que eu amo é que eu amo Que eu amo eu proleje Que eu amo eu proleje Que lindo o cara Ai, meu Deus, muito bom Perfeito, perfeito, perfeito Olha, eu não entendi uma coisa Esse cara de cabelo branco É ele do futuro? O nome dele é? É Shiro? Esse cara de cabelo branco É ele do futuro Ele falou assim, o futuro veio até mim E o futuro veio até mim Então, tem que entender? Tem que entender? Esse cara de cabelo branco é ele do futuro? Assim, se eu assisti, eu vou ser suspeita A falar que eu gostei do Do cara que eu esqueci o nome Olha, irmãozão, dá Obrigado Fala pra eles deixarem o like no meu vídeo também Fala pra eles que eu montei um canal É Joãozinho do Pironcóptero É, ok Ouviram, né? Esse cara fica bem mole Eu vou ser suspeita e falar que eu vou gostar dele porque ele é bonito É, acontece Então, gente, obrigado por assistir o vídeo até aqui Espero que você gostasse Se vocês quiserem me deixar a ordem de fake aqui nos comentários Eu vou pesquisar pra ver se eu assisto Porque me parece ser bem interessante Gostei E os caras cantaram muito bem Nossa, o Shine O Shine Desculpa O Shine que eu tô muito bem O Chrono que eu tô muito bem Eu acho que o pessoal do Kato é incrível Eu tenho que reagir aos apps do Kato de Fairtale Porque é muito bom Então, é nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau Tchau